Olá pessoal, eu sou a Brenda, Água Detox para limpar o corpo e ter um abdômen reto. Eu vou ler e comentar a matéria que está ajudando milhares de pessoas, ah, e o link está aqui em baixo, é grátis. Ellen Rocha, Carolina Patrocínio, Sabrina Sato, Mariana Goldfarb, Gisele Bintin, Ariana Steakop e até o Nau do Benny são só algumas das celebridades que usam Água Detox para manter em forma. Eu vou ensinar 4 receitas de Água Detox, cada uma delas tem um benefício específico que pode potencializar resultados que dependem dos seus hábitos alimentares e da prática de exercício físico. Água Detox de Maçã com Canela A maçã dá um sabor especial à água detox, já a canela melhora a circulação e administra o volume de açúcar no nosso sangue, dando uma sensação de saciedade. Essa é uma água detox termogênica. Os ingredientes 1 maçã Fuji cortada em pedaços, 1 litro de água e 1 colher pequena de canela. Acrescente gelo na jarra com todos os ingredientes e deixe descansar por no mínimo 20 minutos. Depois é só beber. Água detox de limão e pepino. Você vai precisar de 1 litro de água, 2 ou 3 limões cortados de forma fina e 1 pepino pequeno cortado em forma fina também. E 10 folhas de hortelã cortados. Lave todos os ingredientes antes de começar a fazer essa água detox. Depois misture tudo em uma jarra de no mínimo 1 litro e coloque na geladeira de 4 a 6 horas para que você possa tomar pela primeira vez. Água detox de melancia A melancia tem vitaminas e minerais que ajudam a eliminar as toxinas do nosso organismo. Você vai precisar de pedaços de melancia sem sementes até completar 2 pequenas vasilhas de sobremesa. Também vai precisar de 3 a 5 copos de água de acordo com a quantidade de melancia cortada. Coloque os pedaços de melancia em uma jarra e em seguida acrescente os copos de água. Depois é só colocar a jarra na geladeira e deixar por umas 2 horinhas, tempo necessário para os pedaços de melancia se misturarem à água. Água detox de limão e gengibre Essa é uma água detox redutora de gordura, porque o limão e gengibre ajudam a emagrecer e queimar gordura. Você vai precisar de meio limão em pedaços e 300 ml de água, alguns cubos de gelo, quanto você quiser e uma colher de sopa de gengibre, em preferência em pedacinhos. E se você quiser, pode colocar um pouquinho de folha de hortelã. Recomenda-se que essa água detox seja tomada pela manhã, para que ao longo do dia você permaneça eliminando as toxinas do seu organismo. Agora clique no link aqui em baixo e veja as informações importantes da nutricionista, como usar a água detox de modo eficaz, os depoimentos e as dicas das pessoas que já usaram. É grátis! Não perca! Clique no link da descrição, dá um joinha, se inscreva no canal e depois de inscrito você já pode clicar no sininho, e é claro comente a vontade. Um beijão e até a próxima!